Só valeu a primeira nota dela, que foi esse set 266. Nave Inderis, da África do Sul, vamos vê-la. Bastante concentrada, autorizada a lavar ela. Opa, um salto aí bem fraquinho, uma rondada flick-flack, uma pirueta grupada na segunda fase do salto, mas ela entra alto no aparelho, olha, ela entra muito alto e ela sai depois da vertical. Ela não tinha ali condições de fazer um segundo voo, como a gente chama, depois que a ginasta tocou a mão no aparelho, um segundo voo muito alto, muito dinâmico, e aí ela foi fazendo aquele mortalzinho ali caindo, e acabou chegando também muito próximo do aparelho. Vamos ver aí a nota, enquanto isso, do Yudankov, 13-7-3-3, ele fica no segundo lugar. Primeira liderança do Dragonesco. Não ficou feliz, nada, nada. Era o líder nas eliminatórias, né, perder a primeira posição nunca é bom. Vamos aí pro segundo salto da Darius. Chamando a atenção que a África do Sul é um país que não tem nenhuma tradição na ginástica, muito pelo contrário, eles têm feito lá muitos cursos, muitos campings de treinamento, e aí a gente já começa a ver uma ginasta em final de etapa de Copa do Mundo, o que mostra, né, que a ginástica tá se espalhando pelo mundo inteiro, e acaba bastante aquela hegemonia dos países do leste europeu. Agora sim, parece que a mesa de juízo vai autorizar. Ela tá na expectativa, olhando ali, esperando a bandeirinha verde. Agora sim, ela se apresenta e vai pro salto. É aí a apresentação que é obrigatória ser feita aos árbitros. Cumpre com o requisito do código, que é fazer um salto de grupo diferente, mas sofre a queda, além de ter feito um salto muito simples, entrada de frente em reversão, um mortal grupado, ela vai desfazendo a posição muito cedo, diminui a velocidade, sofre a queda. Bem novinha, né, ali tá, aquele sorriso, né, que tá aprendendo também.